Coloquei a data aqui, as 10 do 11 e vamos lá. Ó gente, vamos colocar essa daqui, fica pertinho aqui de casa, só que tem um pequeno bosque aqui na frente e aí a gente vai estar colocando nessa árvore aqui ó, tem uma forquilha ó, boa pra colocar, vamos botar ali então. Ó, então vamos estar colocando aqui ó, é bem importante você escolher um local bom assim, meio camuflado lá. Beleza gente? Estamos no espaço das abelhas né, esse espaço aqui e a gente vai fazer a instalação do Mais Iscas princípio, a gente quer, vamos colocar aqui nessa árvore. Eu já tenho um pedestalzinho aqui, depois que eu transferi da isca pra cá, vai ficar fácil, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer. Ó gente, a gente vai instalar esse aqui, né, esse suporte aqui. gente, eu tinha um pré-furo. Então a gente coloca o marame aqui ó, fininho né, acho que isso é 18. Ó gente, vamos colocar agora aqui então o atrativo, dentro da isca. Essa isca aqui ó, já veio com esse atrativo. E aí a gente vai virar. Ó, consegui abrir. E ainda que tenha um plástico. Ah, tinha um plásticozinho aqui pra não casar. um capricho aqui ó. Ai, vamos colocar a data de hoje. Então vamos virar aqui. Eita, vou tirar esse óculos que nunca faz. Nossa, tá difícil o negócio hoje, hein? Vou tirar aqui. Tirei a tampinha, pra ficar mais fácil. E aí a gente vira aqui. viramos aqui. Aí a gente dá aquela, chacoalhadinha, pra pegar toda a isca. E aí a gente vai virar e tirar o excesso. Vamos lá. Vamos ver se tem excesso. Você deu certinho. Gente, não deu certo. Foi certinho. Oxi. Foi certinho, ó. Eu acho que 1,50 ml, não deu certinho aqui, o que eu vou fazer agora é colocar aqui e aí a gente vai e veio aqui uma bolinha, cadê a bolinha do vídeo, ó veio uma bolinha aqui para a gente colocar aqui na boquinha do vídeo, tá isso, levou a minha bolinha Saiu a bolinha Vamos botar aqui Oi! Deu! Ó, gente, agora a gente põe aqui E vamos tá puxando Ela aqui também, né? Não vai que cai aqui, né? Vou pegar um outro arinho lá Mais um pedaço Ó, gente, então tá puxado aqui Dia a dia 5 5 do 11 e 23 Vou botar aqui também Aí, uma vez por semana a gente vai dar uma olhada aqui Ver como que tá Instaladinho Vou ter mais um arame aqui Mas se tem mais um aqui, então não tem como isso aqui cair Não tem como isso aqui cair Ó, gente, agora viemos aqui no bosque E aí vamos instalar aqui, ó Tem várias árvores aqui Vamos colocar ali no meio Uma isca, tá bom? Ó, gente, nessa isca aqui Eu vou tá colocando dois arames Pra ficar mais Aí eu vou fixar aqui Depois eu vou fixar na árvore Vamos colocar outro atrativo Ó, esse aqui já é um vidrinho maior Dá pra colocar em várias iscas, ó Esse é um atrativo maior A gente põe um pouco E vai chacoalhar Torcer, né, gente? Pra pegar aí Ó Tá bem fixado Agora a gente vai colocar a data Ó, peguei uma fita Porque esse não tem aquele papelzinho Pra gente escrever Então a gente coloca uma fita Mesmo dia 5 do 11 Aí vamos colocar um aviso também Não mexer, né? Não Isso, gente Vamos instalar agora a outra isca Ó, vamos colocar mais uma isca Nessa bifurcação aqui Tá? Tá? Então vamos lá Vamos colocar o arame, né? Que a gente tá passando Vamos colocar, então O atrativo Aqui Vamos fechar Ó, gente Quanto que ainda sobra? Dá pra fazer um monte de isca Ou as iscas Que você já tem A cada 10 dias 15 dias Você vai lá Com um pincelzinho Pega um pincelzinho Ou uma escovinha Alguma coisa assim Pequenininha E Derrama E passa Na tua isca Entendeu? Dá uma renovada na isca Com uma Hedda Tiva É Morug Vem 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 the Tá Vamos colocar, então, a data, né? Então, gente, ficamos por aqui, né? Agora vocês já sabem fazer a sua isca pra você pegar aí, ó, espero que você tenha sorte aí na sua captura e de abelha sem ferrou, não é? E vai ser um ganho aí pra você também, né? Capturar sua própria colônia de abelha sem ferrou, tá bom, gente? Um beijo no coração, fique com Deus e não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar, ó, aquele joinha, tá bom? Beijo no coração, tchau!